Irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Antônio. Quando nós falamos de um santo, mais especificamente sobre Santo Antônio, Santo Antônio não é alguém que está distante da nossa realidade, alguém que viveu há muito tempo atrás. Nós que somos católicos, nós precisamos ter este sentimento. Os santos, ou onde existir um católico no mundo, nós temos ali um irmão. Nós estamos celebrando alguém da nossa família. Existem pessoas que são da nossa família devido ao sangue, ninguém escolhe. Existem pessoas que são da nossa família devido a graça de Deus. E essa graça de Deus acontece diante, no momento do batismo. Por isso, quando nós celebramos um santo, de uma forma especial um santo português, nós devemos exultar, nós devemos vibrar. O que eu vou dizer agora, eu digo do fundo do meu coração, estou muito feliz. Talvez aqui nunca ninguém me viu chorando. Estou emocionado. Quando nós celebramos um santo, nós dizemos assim, nós estamos celebrando alguém da nossa família que deu certo. Imagine alguém da sua família que de repente virou um bandido, um marginal, está preso na cadeia. Continua sendo parente, continua sendo da família, mas com todo respeito, é alguém que deu errado. Agora imagina você ter alguém na sua família. Não estou dizendo que uma profissão é melhor do que as outras. Imagine você ter alguém na sua família que de repente é médico. e salvou uma vida. Imagina, você vendo aquela pessoa que é médico e salvou uma vida. Você está celebrando alguém da sua família que deu certo. Santo Antônio, os santos não são da nossa família segundo o sangue. São da nossa família segundo a graça de Deus. Por isso que nós, aos poucos, nós tenhamos este esforço para conhecermos o dia dos santos. Quando nós falamos 13 de junho. Ah, nós temos aqui Santo Antônio. Daqui a pouco nós vamos falar dia 24 de junho. Temos? Padroeiro de Macau. São João Batista. Depois nós vamos para o dia, depois nós vamos para o mês de julho. Também dia 13, São Bento. Depois nós vamos ainda para julho, dia 22, Santa Maria Madalena. Os santos são pessoas da nossa família segundo a graça que deu certo. E entre nós e os santos existe comunhão. Existe diálogo. Nós que somos católicos acreditamos e professamos isso no creio. Nós acreditamos na comunhão dos santos. A comunhão dos santos é, existe uma igreja que está em três estados diferentes. A igreja está no céu. A igreja está no purgatório. A igreja está na terra. E entre esses três estados da igreja existe comunhão espiritual. É como se fossem vasos espirituais que unem esses três estados. Já ouviram o padre dizer, quem está no céu, como que eles se comunicam? A igreja que está no céu nós chamamos de igreja triunfante. Ela oferece para quem está na terra e para quem está no purgatório. Aqueles que estão no purgatório nós chamamos de igreja padecente. Só recebe. Recebe de quem está no céu. Recebe de quem está na terra. A igreja que está na terra nós chamamos de igreja militante. Ela recebe de quem está no céu e oferece para quem está no purgatório. Poucos dias atrás uma pessoa disse assim, padre, e o limbo? Fale para nós uma homilia do limbo. Nós precisamos conhecer mais sobre a doutrina da igreja. Às vezes nós não temos tanto conhecimento. Então lá na Idade Média, no ano 1200, mais ou menos, um santo, muito importante, Santo Alberto Magno. Ele percebeu que sem o batismo é muito difícil dizer que alguém vai ser salvo. O caminho ordinário, o caminho normal para uma pessoa ser salva é o batismo. Então ele pensava assim, e aquelas pessoas, aqueles bebês que morreram sem o batismo? E aquelas pessoas de países onde não tem a fé católica, que nunca ouviram falar de Deus e não foram batizadas? É muito triste, é muito pesado e de certa forma até injusto dizer que essas pessoas estão condenadas. Como que alguém que nunca viu falar de Jesus aqui atravessando a fronteira em Jiu-Rai? Será que todo mundo lá vai para o inferno em Jiu-Rai? Guangzhou, todo mundo vai para o inferno? Todo mundo que não foi batizado? É meio pesado. Em países do mundo onde ninguém nunca foi batizado, nunca foi cristão, todo mundo vai para o inferno? É complicado. Agora, vai ser salvo? Vai ser salvo sem ser batizado? Então não precisa mais do batismo? Então esse santo da igreja, São Alberto, ele começou a desenvolver uma percepção, uma teoria teológica dizendo Eles não vão para o inferno, mas eles estão como se fosse um estado intermediário, onde não tem a alegria plena do céu, mas eles não tem a tristeza e a dor total do inferno. Não tem a alegria total do céu, mas não tem a tristeza total do inferno. Então aqueles que foram bons, mas não foram batizados, eles vão para o limbo. Essa foi a doutrina que esse santo começou a desenvolver. E agora é o mais importante, a igreja hoje ela diz que essa doutrina está errada. Não existe limbo. Não sei se existe esse sinal, às vezes no Brasil é um sinal de trânsito. Limbo. Não vão dizer, padre, o padre falou do limbo na missa. Eu estou falando, explicando o que é a teoria e para dizer que não existe. Não existe. Não existe. O caminho ordinário da salvação, o único jeito que a igreja sabe e diz que alguém pode ser salvo é através do batismo. E aqueles que não foram batizados podem ser salvos? Podem. Como? Só Deus sabe. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, que nunca foi batizada, ela pode ser salva? Pode. Como? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Normalmente as pessoas entram numa casa pela porta. A porta do céu é o batismo. Pode ser que alguém se salve sem o batismo? Então aqui duas perguntas para ficar muito claro. Temos professores aqui. Professora. Então para ficar muito claro, muito claro. Uma pessoa pode ser salva sem o batismo? Sim. Como? Não sabemos. Então é isso que a igreja ensina. Opinião do padre agora, de alguns teólogos. As pessoas que não foram batizadas, elas serão julgadas pelas virtudes naturais. Eu tive um questionamento. Assim. Existem muitos países da Europa, onde as pessoas não tem mais fé. Ou a maioria, Suécia. Holanda. Finlândia. Mas são pessoas extremamente honestas. Tem um lugar que tem o metro, metrô, subway. É aberto assim para praticamente todo mundo. Tem uma catraca, uma entrada, que é para quem não tem dinheiro. De repente alguém esqueceu o cartão em casa. Não tem dinheiro aquele dia. Ele passa e entra por aquela catraca. Alemanha. Cada vez menos pessoas têm fé. Alemanha. Você não paga que nem em Macau. No Brasil e em Portugal, quando você entra no autocarro, no ônibus, no metro. Você paga todos os meses. Tem o cartão. Se chega o fiscal, você mostra. Se não chegar, você não mostra. Então, teve uma pessoa de um país, talvez. Um país aí onde as pessoas não são tão honestas. E perguntou lá para alguém, para um dos funcionários do metro. Ué, mas é muito estranho. Uma entrada só para quem não tem dinheiro? Mas será que as pessoas não vão enganar os outros? Será que não vai ter gente que vai passar lá todo dia sem pagar? Sabe o que respondeu o funcionário? Por que ele iria fazer isso? Por que ele iria fazer isso? Por que ele seria desonesto? Se ele tem dinheiro, e lá é para quem não tem dinheiro. Por que ele faria isso? Ele não precisa fazer isso. O que o padre quer dizer com isso? Não é a fé que coloca no nosso coração e na nossa alma, o sentido da justiça. Uma pessoa lá em Pequim, que nunca ouviu falar de Deus. Uma pessoa lá em Lisboa, que cresceu dentro da igreja. As duas pessoas tem o senso da justiça dentro dela. Existem algumas virtudes que nós chamamos de virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. A gente recebe no batismo. Existem algumas virtudes que nós chamamos de virtudes naturais. A fortaleza. A temperança. A perseverança. Nós temos também a justiça. Estas virtudes nós recebemos quando nós estamos no ventre da nossa mãe. Então, a minha teoria, o meu pensamento é, Uma pessoa que não foi batizada, ela pode ser salva? Sim. Como? Só Deus sabe. Eu penso que essa pessoa, ela será julgada por aquilo que ela tem. O que que ela tem? As virtudes naturais. Ela foi justa ou não? Ela não vai ser julgada se ela foi na igreja ou não. Ela nunca ouviu falar de Deus? Ela vai ser julgada se ela foi justa. Vai ser julgada se ela foi temperada. O que que é a temperança? A temperança é a capacidade da pessoa usar os bens temporais de maneira equilibrada. Por exemplo, é pecado matar um animal? Não. Nós matamos uma vaca. Eu como carne de vaca. Aqui tem gente que deve comer carne de frango. É pecado matar um frango? Para se alimentar, não. Agora é um pecado sair matando frango na rua e jogando no lixo. Então, o que que é a temperança? A temperança é uma virtude natural que todos têm para nós usarmos aquilo que é criado por Deus de forma equilibrada e de forma necessária. Então, aqui nós já temos, e o padre gostaria de falar muito tempo, eu vou ser breve, porque hoje é missa durante a semana. Então, nós precisamos do batismo? Sim, o batismo é o caminho natural da salvação. Então, quando nós falamos de Santo Antônio, quando nós falamos de qualquer santo da igreja, nós estamos falando de alguém da nossa família, segundo a graça, não segundo o sangue, alguém que deu certo. Quando nós olhamos para Santo Antônio, Santo Antônio, ele nasceu aproximadamente no ano 1195. O nome dele não era Antônio, era Fernando, Fernando de Bulhões. Uma família tradicional de Lisboa, que morava bem perto ali da catedral. Até hoje, tem a casa ali de Santo Antônio, onde foi construída a igreja dele. E por ser de uma família muito rica, ele foi enviado para o convento para estudar e para ter uma ótima formação. E dentro do convento, como ele era muito inteligente, ele teve, surgiu dentro dele o desejo de ser padre. E aí lá no convento, estava no convento dos padres agostinianos, com desejo de ser padre. Certa vez, veio de Marrocos para Portugal, o corpo de cinco mártires, cinco freis franciscanos, que tinham sido mortos em Marrocos. E aquilo deixou ele tão encantado, o coração dele ficou tão exaltante, que ele falou assim, Eu também quero ir para Marrocos, eu também quero me tornar mártir. Ninguém tirou aquilo da cabeça dele. Ele falou, eu também quero entregar a minha vida por Jesus. Como Santa Teresa d'Ávila. Quando Santa Teresa d'Ávila, ela tinha oito anos de idade, ela tinha um primo, Rodrigo, de seis anos, um pouco mais novo. E ela falou, Rodrigo, Rodrigo, nós vamos para o céu. É, vamos primo, vamos, nós vamos para o céu. E tem um caminho que é o mais rápido de ir para o céu. Tem aqui os mouros, perto da nossa casa, de Ávila. E os mouros, eles perseguem e matam os cristãos. Vamos lá, vamos falar que nós somos cristãos, vamos levar a Bíblia. Eles vão nos matar e nós vamos diretamente para o céu. O Rodrigo, boa ideia, então vamos lá e vamos falar que a gente era católico. E os dois, menino, menina, pegaram e saíram, atravessaram a muralha e estava chegando lá dizendo que era católico e quase sendo morto. De repente um tio viu, ficou sabendo, pegou os dois, amarrou, levou para casa. O pai e a mãe deram umas boas sintadas, um bom castigo e falou, nunca mais faça isso. Mas olha o desejo, desejo de ser santo. Desejo de ser santo. Imagina, eu fico imaginando duas crianças, os santos são ousados. E aí, ele vendo aquilo, ele falou, eu quero ir para o Marrocos. Ninguém conseguia proibir, ele pegou e foi. Deus, ele sabia que aquela vida, ela não poderia ser ceifada, ela não poderia ser tão rápida, levada para o céu. Então, o que Deus fez? Permitiu que ele ficasse doente. E aí, ele voltando para Portugal, teve um problema no navio, ele ficou na Itália. E aí, na Itália, ele virou pregador, na Itália, ele virou um dos superiores dos franciscanos, norte da Itália era o provincial, e aos poucos começou a atrair muita gente. Só dois exemplos da vida de Santo Antônio, pouco conhecidos, que me chamam muito a atenção. Normalmente, até os santos, todo mundo tem problemas, dificuldades, inveja, adversários. Um dia, algumas pessoas invejosas falaram assim, vamos ver se ele é santo mesmo. Prepararam vários pratos para uma refeição, e um daqueles pratos, eles colocaram veneno. E aí, oh, Frei, vamos comer, vamos comer, pega o seu primeiro. Não, não precisa nem pegar não, eu vou te dar o seu. Pegaram, e ia dar para ele o prato com veneno. E aí, Antônio falou, vocês envenenaram esse prato. Por que vocês fizeram isso? Eles ficaram assustados. Algum ali, manipulado pelo demônio, disse. Na Bíblia diz, aqueles que tem fé, comerão até daquilo que está envenenado, e não morrerão. Se você de fato é um discípulo de Jesus, e a Bíblia diz que nem veneno conseguirá matar alguém que acredita em Jesus, por que você está com medo do veneno? Ele ficou sério. Fez o sinal da cruz sobre o prato, pegou o prato e comeu. Não aconteceu nada. Outra história, ele estava vindo de uma missão, tinha ganhado porco, galinha, arroz, um monte de coisa, e cansado, cansado, trazendo os alimentos, de repente no meio do caminho passou uma carroça, uma carruagem, que ia na direção do convento, e ele ficou o braço e falou, por amor de Deus, eu estou muito cansado, me leva. E aí o dono ali da carruagem, da carroça, falou, eu não vou levar ele não. Ó, tem um morto aqui atrás da carruagem, eu vou levar ele para ser enterrado, eu não posso te levar. Mentira, tinha um homem dormindo lá, até um morto aqui, eu não posso te levar agora. E aí a carruagem saiu, quando o dono da carroça olhou lá atrás, aquele que estava deitado, dormindo, de fato tinha morrido. Ele ficou assustado, pegou, voltou e falou para o santo, você é um santo, pelo amor de Deus, reza por ele. Aí Antônio rezou, e aquele homem voltou a viver. Então existem inúmeros, inúmeros, a canonização mais rápida da história da igreja, 11 meses, 11 meses depois da morte, se tornou santo. Queridos irmãos e irmãs, vocês desculpem o padre, gostaria de ficar falando aqui a noite toda, por quê? Padre, por quê? Porque eu estou falando de alguém que é da minha família que deu certo. Santo Antônio, é um santo, como todos os santos, é alguém da nossa família que deu certo. Que alegria sermos católicos, que alegria termos uma família que tem tantos membros no céu, que são um exemplo para cada um de nós. E aqui, esse é o desafio. Se eles se tornaram santos, com o nosso jeito, com os nossos desafios, nós também podemos, nós também queremos. Que é exemplo, agora de Santo Inácio de Loyola, nós possamos dizer. Se eles chegaram lá, se eles se santificaram, nós também podemos, nós também queremos. Aplausos Legenda Adriana Zanotto